Pessoal, é o seguinte, só pra deixar clara uma coisa que eu falei a respeito do Sky Beneath, vai ter pra Xbox, vai ter pra Playstation, certo? Eu tava na dúvida, então vai ter pra PC, Xbox, Playstation, Nintendo eu não posso confirmar, só que aqui a parada é a seguinte, que a parada é a seguinte, vamos aqui pra gameplay do Sky Beneath, uma coisa com a qual eu fiz uma conexão imediata quando esse jogo começou, quando essa demo começou, é porque tem um jogo da década de 90 que ele começa, entre aspas, mais ou menos dessa forma aí, só que esse jogo ele começa mais casual, ele é mais tranquilinho, ele é, esse jogo ainda tá em estado de acabamento, mas enfim, o começo desse jogo é um pouco mais casual, um pouco mais aventura, até a própria trilha sonora, tudo te indica um clima mais ameno, digamos assim. O jogo que eu tô falando da década de 90 se chama Flashback, já falei dele algumas vezes, e ele começa um pouco mais tenso, na verdade ele começa muito mais tenso, você tá fugindo de uma organização tipo homens de preto assim, né, ou FBI se, alguma coisa nesse sentido, porque você viu, você ouviu conversas e viu coisas que você não deveria ter ouvido nem visto. E eu já vou adiantar pra vocês uma coisinha aqui, a câmera desse jogo, a movimentação de câmera desse jogo, ela pode causar motion sickness, né, dá aquele enjoo pelo movimento, porque a câmera desse jogo precisa, pelo que eu entendi, ser dessa forma, devido ao fato de você controlar a gravidade. Eu ainda não tô controlando a gravidade nessa gameplay, mas vocês vão ver que eu vou, na hora que eu começar a controlar, além de ficar um pouco confuso o mapa, pra você poder se orientar, você fica meio desorientado, dá um pouco assim de enjoo, eu jogando mesmo senti um pouco isso, e aí e aí e aí e aí e aí oh, great, raccoons messed with the box again a climbing box? is nothing sacred to them? I swear, I'm gonna bolt that thing to the floor when I said that this game, it reminds me of the portal, o portal, que ele foi inspirado em portal, eu não quis insinuar que o jogo é uma cópia de portal, é o ctrl c, ctrl v, que é uma, um plágio, não foi isso. Eu quis dizer apenas que existem coisas no cenário e na gameplay desse jogo que me lembraram o portal, é isso. Aqui é o momento em que eu adquiri o... aqui é o momento em que eu adquiri a habilidade que essa, como é que eu digo, essa roupa, esse traje, vai, tem que é o poder de manipular a gravidade, e agora eu vou aprender a manipular a gravidade. Inclusive, ele indica que usar o botão RT, e eu tava usando o RT, mas é mais fácil se você usar o RB. Eu não me lembro se é o RB ou o RL. Não, é isso mesmo, é o RB e o LB. Eu não me lembro se eu usei o RB ou o LB. Tô falando do controle do Xbox, tá? Porque se você usa controle de Playstation, eu não sei exatamente, acho que é R1 e L1, né? Mas enfim, eu tava usando o RT no começo e eu vi que não é tão prático assim. Porque você tem que projetar um holograma pra que o traje entenda pra onde é pra virar a gravidade, tá vendo? Eu projeto o holograma onde eu quero, e daí o traje inverte a gravidade de acordo com o holograma que eu projetei. Mas quando você muda pro outro botão, fica bem melhor. O botão de cima, no caso, né? E essa parte do jogo é só pra aprender mesmo essa mecânica, porque você tem que ser rápido nisso aí. À medida que o jogo vai andando, você tem que ficar cada vez mais rápido. Vai ter momentos que você vai ter que ser bem ágil em relação a isso. Essa primeira fase aqui do jogo é mais pra eu me ambientar a usar os controles. Isso daqui, ela lança um desafio pra mim e eu tenho que ficar recolhendo, tá vendo? O que eu falei sobre o motion sickness e sobre ficar meio confuso na hora de você lidar com a... pra você se orientar. Quando você tá mudando a gravidade e você pega e sobe na parede, a parede vira o piso, daqui a pouco você tá no teto, o teto vira o piso, aí o piso volta a ser o piso, é a parede. Então é um pouco confuso, mas vamos ver. É uma demo, eles devem estar trabalhando algumas coisas pra ficar mais tranquilo pro jogador poder não só se locomover, se orientar, mas também pra não mudar esse motion sickness, essa... porque você fica mudando muito rápido os cenários e os ângulos e é um pouco complicado isso aí. Você vai acostumando com o tempo, mas confesso que é um pouquinho complicado. Meu objetivo novo é alcançar o RD Facility. Eu tô... Ah, só pra vocês entenderem, não sei se vocês se perderam, mas isso aí que eu tô correndo é o fosso do elevador, tá? Eu tô procurando o local, eu não vi ali, teve uma hora que a porta abriu e eu não vi. E aí eu tô procurando como é que eu faço pra poder... Era pra cá mesmo que eu tinha que vir. Enfim, eu tenho que ir pra um local chamado RD. E eu demorei muito tempo pra ir pra esse local, justamente porque a parte da orientação é que me dificultou. Então eu fui toda hora mudando o... a todo momento eu mudava a gravidade pra ver se eu tava perdendo alguma coisa. Olha, foi por pouco que eu não morri aqui, tá? Porque essa parede tá com água e com eletricidade. Se eu encostasse nela, eu ia morrer na hora. E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu já tinha perdido um pouco a orientação. Eu acabei voltando para o início novamente. Está vendo? Na verdade, estou pisando em uma parede. O chão, para vocês se orientarem, é onde está a água. Onde tem a água é onde está o chão. Ah, e tem um detalhe. Quando você está caindo, você pode, no meio da queda, mudar a gravidade e você vai mudar a direção que você está caindo. Tem isso também. Está vendo? Ali eu morri eletrocutado. Morri de novo. O bom, o lado positivo desse jogo é que quando você morre, você volta para muito perto de onde você estava antes. Justamente por conta dessa questão da orientação que muitas vezes te deixa desorientado. Mas eu confesso que eu fiquei um tempo perdido nessa parte, porque eu não sabia exatamente para onde eu tinha que ir. Eu não estava conseguindo me encontrar. E toda hora eu perdia a orientação. Eu já não sou a pessoa mais bem orientada no mapa normal. Eu costumo me perder um pouco. Eu tenho uma facilidade incrível para explorar e para encontrar coisas. Quase tão boa quanto para me perder. E é num jogo desse, num jogo desse onde você fica, digamos assim, sem chão, porque tudo é chão e nada é chão, tudo é piso e nada é piso, tudo é teto e nada é teto. Aí realmente dificulta um pouquinho mais. E só para fazer vocês entenderem uma coisa aqui, e eu demorei um tempo para entender também, esse traje, ele não muda a gravidade de tudo em volta de você. Ele muda apenas a sua gravidade. Então assim, muitas vezes eu tentava mudar a gravidade para fazer um objeto se mover no cenário, ou enfim, tentar usar isso a meu favor. Só que depois de um tempo eu percebi que nada no cenário mudava. Porque a gravidade no local continua exatamente a mesma. É a nossa gravidade com o traje que é alterada. Então as coisas para a gente parecem, ficam numa orientação diferente, num ponto de vista diferente, porque na verdade quem mudou foi a gente. A gente não está mudando o cenário, a gente está só mudando a gente. Aí isso daí para mim foi confuso no começo, porque eu não estava entendendo o que a gente estava mudando. Porque parece que a gente está mudando o cenário. Para algumas pessoas talvez estivesse óbvio desde o começo. Mas como eu sei que talvez tenha gente com a mesma dificuldade que eu, eu falei, deixa eu já deixar bem claro que a parada toda foi dessa confusão, é que a gente muda a nossa gravidade e não a gravidade do local. E eu fiquei um pouco confuso também, porque algumas peças do cenário, elas estavam se movimentando quando a gente encostava nelas. E aí eu pensei assim, será que quando você encosta numa peça, a gravidade do traje passa também para a peça? Será que a gente está mudando a gravidade do local? E o traje estabiliza? Não, não é nada disso. A gente muda apenas a nossa gravidade e é isso aí. E aqui, aqui é o primeiro puzzle do jogo. Puzzle relativamente simples até. Porque você não precisa pensar muito. A única coisa que você precisa fazer aqui, na verdade você não precisa pensar nada. Você só precisa aqui encontrar o caminho. Caminho para quê? Vou mostrar para vocês. Essa plataforma direita ali. Essa plataforma aqui. Essa plataforma aqui. Ela precisa de dois caixotes, dois cubos em cima dela. Eu tenho que encontrar dois cubos para botar em cima dela. Um cubo está ali dentro. Um cubo é esse aqui. Esse é o primeiro cubo. Eu tenho que tirar ele daqui e botar lá. Eu consigo pegar ele através do vidro, mas não consigo passar ele para o lado de cá. Para pegar esse cubo daí foi um pouquinho complicado para mim porque, como eu disse, eu estava desorientado. Eu estava aprendendo ainda a mexer com a câmera do jogo. E também porque esse puzzle inicial, ele não é de pensar. Você já entende o que você tem que fazer de cara. Ele é um puzzle de exploração do caminho. Você tem que achar o caminho correto para você poder pegar os cubos. Está vendo? Quando você pisa nessa plataforma, quando você pisa naquela plataforma ali, aquela porta que está prendendo aquele outro cubo, ela abre. Só que tem um cubo, o outro cubo está aqui. Um está em cima, o outro está aqui embaixo. Então são os dois cubos que eu tenho que pegar. E eu fiquei nessa. Como é que eu pego o cubo? Como é que eu pego a porcaria do cubo? E tem um outro detalhe que eu também não tinha reparado no jogo. E agora que eu parei de jogar, fica bem mais fácil para poder entender. Deixa eu virar a câmera aqui quando eu estiver jogando e eu falo para vocês. Vocês devem estar tão tontos quanto eu estava. Essa porta aqui, está vendo que ela está ligada por um cabo? Esse cabo de energia dessa porta, ele está ligado a essa plataforma. E essa plataforma aqui, ela está ligada a esse cabo que liga aquela porta. Então para abrir aquela porta eu tenho que pisar nessa plataforma. Para abrir aquela porta eu tenho que pisar naquela plataforma. E eu também não tinha notado isso no começo, porque eu estava nessa de brinca para cá, brinca para lá, vira o cenário e muda a gravidade, que eu, enfim, algumas coisas bem significativas para você poder se orientar e saber como você vai resolver os problemas. Eu não estava conseguindo notar porque eu nunca sabia que cabo que era. Se era um cabo novo, se era uma plataforma nova, se era mais uma porta. Então uma dica que eu dou para vocês quando vocês forem jogar é, primeiro, familiarizem-se com o cenário. Uma vez que vocês estiverem familiarizados com o cenário, vai ficar bem mais fácil para vocês poderem ficar virando esse cenário de cabeça para baixo e se orientarem. Daí vocês vão saber exatamente o que vocês estão fazendo. Porque mesmo que o cenário vire de cabeça para baixo, vocês já conhecem o cenário bem. Então primeiro dá uma familiarizada com o cenário, depois vocês começam a virar de ponta cabeça. Se vocês fizerem tudo ao mesmo tempo, vocês vão se perder. Tá vendo? Eu pisei na plataforma e aquela porta lá em cima abriu. Aí o que eu estou tentando fazer agora? Eu estou tentando me jogar lá dentro para poder pegar o cubo. Só que o jogo nunca vai me deixar fazer isso, porque se eu conseguir fazer isso, eu vou ficar preso lá dentro. Porque eu preciso abrir essa porta para poder pegar o cubo. Não tem outro jeito. Uma outra coisa que eu tentei fazer também foi tentar virar a gravidade, porque eu achei que eu estava controlando a gravidade do local. Então eu estava tentando virar a gravidade para poder fazer o cubo sair lá de dentro. Mas, de novo, você não controla a gravidade do local. Você controla exclusivamente o seu traje. Então a gravidade só vai mudar para você. E nesse momento eu descobri que tinha um cubo. um cubo facinho de pegar aqui. Facinho, facinho, facinho. Ele está bem ali. Está bem ali, está vendo? Eu tenho que descer com essa plataforma o máximo que eu posso. Depois eu corro aqui e pego o cubo que está parado ali. Na verdade, eu não precisava fazer nada disso, porque tem outra plataforma bem ali. Olha, ali tem outra plataforma. Mas deu certo, eu passei com o cubo aqui. E agora eu vou levar esse cubo lá para o local que ele tem que ficar. Está vendo essa seta que está saindo do cubo? Ela indica a gravidade correta, qual é a direção certa da gravidade. Ou seja, se eu soltar o cubo agora, ele vai subir para o teto, porque, na verdade, o teto é a gravidade dele, é o piso dele. É o piso, na verdade, de tudo. Eu estou pisando no teto. O teto que está apontando ali, na verdade, é o chão. Puta, é confuso falar isso, mas eu acho que vocês estão conseguindo entender. Olha lá. Joguei o cubo ali. Agora eu posso pegar o outro cubo de lá. E agora, olha aí, a plataforma abriu a porta. Vocês já perceberam como é que vai funcionar o esquema desse jogo? É mais ou menos isso aí. Mas viram por que eu falei que lembra um pouco o portal? É por isso. Agora tenho mais um detalhe, mais uma mecânica nova nesse jogo, que é bem importante também, que a gente vai usar bastante. Vocês vão ver agora. Uma vez que eu acionei essa plataforma, acendeu essa luz aqui. Olha o que essa luz faz. Ela desfaz... Está vendo? Ela desfaz o poder do traje de controlar a gravidade. Ou seja, se eu entrar de cabeça para baixo ali, aquela plataformazinha automaticamente me volta para a gravidade normal ou para a gravidade na direção que aquela plataformazinha está controlando. Aquela plataforma é mais forte que o traje. E aqui tem um enigma exatamente como teve na sala anterior. Eu tenho que fazer uma parada aqui. Está vendo que tem um cubo ali atrás, né? Acho que vocês perceberam que tem um cubo ali atrás. E vocês estão vendo que está um cabo acionado ali. Esse cabo está acionado, está ligado? Tem que acionar o outro cabo do outro lado. E para eu fazer isso, eu preciso de um cubo. Está vendo que está vermelho o meu traje aqui? Isso significa que eu não tenho controle sobre a gravidade aqui. E essa sala azul é mais forte que o traje. Agora eu já posso controlar a gravidade de novo. E veja, essa seta para cima, se eu soltar o cubo, ele vai subir. É porque eu estou no teto. O piso... Eu soltei o cubo, o cubo foi parar lá na PQP. Agora eu tenho que caçar onde o cubo foi parar. Vão ter itens colecionáveis para quem gosta disso. Vai ter bastante itens colecionáveis. Vocês vão ter que explorar os cenários para encontrar os colecionáveis. Olha o cubo ali em cima. O bom é que esses cubos têm todos a mesma aparência. Então chega uma hora que você acostuma a identificá-los no cenário. Está aqui ele. E eu tenho que colocá-lo exatamente aí. Está aí. Eu abri. Eu falei até uma besteira para vocês. Vou pausar aqui rapidinho. Aquela hora eu falei. Está vendo que está aceso a tubulação de um lado e no outro não está? Na verdade não. Quando a tubulação está acesa, ela fica bem clara. Dá para você ver a luz. Ela estava apagada. E eu cheguei aonde eu tinha que chegar. E acabou a demo. Enfim, é uma coisa rapidinha e tal. Só para vocês verem como funciona a mecânica do game. Se vocês acharam que foi maneiro, já pega e já deixa ele no radar. Põe ele na lista de desejos no Steam e vai acompanhando aí. Porque se eu não estou enganado, esse jogo é para esse ano. Eu não sei se é para julho agora, para agosto. Eu acho que é para 2021. Mas enfim, era isso pessoal. Uma gameplayzinha aqui curta para vocês com The Sky Beneath. Beleza? Abração, Deus abençoe e até o próximo vídeo.